O VGB me ajudou muito. É um grupo onde a gente tem diálogo, tem mais conhecimento sobre a Palavra de Deus. Me fez ter mais sede na Palavra de Deus. É muito bom os ensinamentos passados e, sobretudo, orações. O grupo de oração acrescentou bastante na minha vida, no sentido de ter mais contato com Deus. A forma de pensar sobre vários assuntos, sobre a religião, mudou depois que eu comecei a ir para o VGB. Foi uma experiência muito boa. Mudou muito em relação a muita coisa, principalmente a convívio, a sentir a Marta. É um momento único no meu dia, é onde eu me sinto na presença de Deus. É onde eu aprendo mais sobre a Palavra de Deus, onde eu tiro as minhas dúvidas. Desde então, a terça-feira tem se tornado o meu dia favorito na semana. É um momento em que a gente tem muita comunhão com Deus. Foi um momento de levarmos o amor de Cristo às pessoas. Transformação. Porque eu me transformei completamente desde que eu comecei a ir. E onde a gente abordou diversos temas, em que a gente podia tirar nossas dúvidas. Foi legal porque era realmente um bate-papo. A gente podia falar o que a gente estava pensando, trocar ideia entre as pessoas mesmo. Foi bem legal. A PGB me proporcionou a fé mais em Deus e para eu ter perseverança no caminho dEle. A importância de PGB para mim é pregar a palavra para as pessoas, para converter elas. Amar a Deus e acreditar mais em Deus. Eu aprendi muita coisa, como a salvação, o arrependimento, a fé. É que geram novas amizades e a gente aprende mais sobre a Palavra de Deus. Olá pessoal, estamos aqui para poder expressar o nosso agradecimento a todos vocês que participaram do PGB. Primeira temporada em 2019. O seu grande desafio agora é convidar mais jovens para participar junto com vocês do seu PGB. Amém? Deus abençoe. Um grande abraço.